Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sem Barreiras com Ezequias. Para quem não me conhece, eu sou Ezequias, mas meus amigos me chamam de Ezequiel. Então vocês podem me chamar de Ezequiel também. Então, meus amigos, no vídeo eu falei que ia mostrar para vocês uma peça que eu estava fazendo aqui. Eu acabei encontrando o Bengala dormindo, o nosso guardião dormindo. E aí eu empolguei e não mostrei. E já começou a montar ela aqui, eu vou mostrar elas para vocês aqui. Então, me acompanhem. Eu quero filmar ela de passo a passo. A gente iniciou ela agora e quando finalizarmos eu quero mostrar para vocês também. Então, deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem. Então, meus amigos, essa é a peça, né? Aqui não dá para a gente ter uma noção direito, porque está em preto, está bem escuro, a cor bem em preto, então não dá para ver direito. Essa aqui já está mais detalhada para a gente ver as peças que vão, né? Então, a gente olha aqui, é simples, né? Pequenininho, fala, ah, não, isso aqui é simplesinho. Mas não é não, viu, gente? Não é não. Olha aqui o tamanho dela, ó. São três metros, daqui naquela ponta, três metros e quarenta, ou três mil e quatrocentos. Depende do local onde a pessoa estiver, fala em centímetros, outros falam em milímetros, né? Por doze metros e trinta e dois e meio. No caso, doze mil e trezentos e vinte e dois. Esse é o tamanho dela. Então, vai ser uma peça bem grande, vai dar um pouco de trabalho. Vai ter que usar duas máquinas para tirar ela daqui de dentro, né? Porque, além dela ser larga, assim, ela é comprida. E vai dar trabalho para pôr na carreta também, né? Vai ter que ser uma carreta daquela e trazer aqueles carros que vai sinalizando na frente, devido à largura dela, né? Então, ela é bem grande. Olhando aqui, ela é simples, né? Mas tem muitas coisas aqui. A gente ponteou essas peças aqui ontem, né? Só está ponteando. E vai preparando ela para plasma. Prepara esses detalhes aqui na plasma. E falta muita coisa ainda. Muita coisa para eles colocarem aqui. Então, é isso aí. Mas, quando ela tiver mais... Com mais peças aqui, eu mostro para vocês. Então, é isso aí, gente. Já soldou um lado do frame aqui, agora está fazendo outro lado. Esse é o Charlie. Olha o Dani lá atrás. E ele fez isso aqui praticamente só. Grande, né? Treze... Aproximadamente treze metros. No outro lado. O outro lado lá já está soldado. Agora, ó. E aí, mas aquele da Milão, uma lixadeira, gente. Meu Deus do céu. Deixa ele ao dia todo com a lixadeira ligada. Claro que já soldou, né? Então, meus amigos, o Charlie está soldando. A gente colocou o pallet na 4-flip, né? Para levantar ele. Depois tem que levantar mais alto o lindo. Para poder fazer a parte de cima. As peças pequenas nela, o Danilo ponteou. O bengala soldou. Lito ao Danilo. Sona Mosegai. As peças pequenas ali já estão tudo ponteadas. As peças aqui vão nela. Aquelas peças lá vão nela. As outras já foi... O pintor já está pintando. Aquelas lá, o bengala está soldando. Entendeu tudinho? Enquanto a minha máquina ali está cortando, eu ajudo o Charlie aqui a pontear. Pontear não. Eu levanto ele e dirijo aqui para ele. O bengala faz nada. Só um Sega. Isso que ganha do Batman, gente. Então, gente. Eu já levantei ele ali um nível a mais e já está na parte de cima, né? Minha máquina lá finalizou o bote. Agora eu vou pecular também. Vou só ligar minha máquina rapidinho. Enquanto ele está... Soldando. Estou cortando essas cantoneiras aqui, olha, os serrisos para casa. Enquanto ela está trabalhando aqui, não é necessário eu ficar aqui perto dela, né? E ela vai fazendo um trabalho só. Quando ela terminar de cortar, ela joga aquela ponta para cá, que é o resto. Esse aqui o Danilo vai montar. Então... Grande, viu, gente? Essa peça aqui. Então, meus amigos, agora é hora de almoço. Eu vou lá na cidade, porque é assim, ó. Quando o tempo está bom, o tempo está lindo, aí eu não vou na cidade no horário de almoço. Como está chovendo, como sempre, né? O verãozão aqui sempre é embaçado. A maioria dos dias da semana chove. A maioria dos dias aqui sempre chove mesmo, né? Então, no horário de almoço, eu vou até a cidade para... Buscar a minha herdeira no trabalho e levar até em casa. Para o meu bebezinho não pegar chuva. Estou brincando. Não, gente, é verdade. Ela... Muito tempo, né, gente? Ela sai em cedo de barra de chuva e... Volta para casa de barra de chuva. Trabalha com a roupa molhada, com o calçado molhado. E depois que eu comprei o Fusca, eu falei para ela que chegava, né? Desse sofrimento. Então, eu falo para ela na hora do almoço. Se estiver chovendo, precisa ficar preocupado. Que o pai está nas áreas. Vai lá buscar. Então, toda vez, quando está chovendo, eu vou lá buscar ela. Porque trabalhar, gente, vou ser sincero, eu trabalho de segunda a sábado. Segunda a sábado. Então, assim, aí os outros, muitos amigos falam, rapaz, você gosta de trabalhar demais. Eu falo para eles, não é que eu gosto de trabalhar, moço. É porque precisa. A necessidade faz o sapo pular. Se dependesse de mim, para ser sincero, se dependesse de mim, meu calendário era tudo vermelho. Tudo. Cara de boa em casa, só. De boa. Mas não depende, né? Então, tem que trabalhar. Então, ou seja, trabalhar já não é bom. E trabalhar molhado, e se levanta cedo, vai molhado, volta para casa de barra de chuva. Então, eu vou lá e busco ela. É perto, é 12km daqui lá na cidade. Então, eu vou lá, busco ela, levo para casa. Vai embora feliz. Não molha. E pronto, volto para o trabalho. Já chego aqui, vou trabalhar de novo e não para. Igual os dias que eu não estou trabalhando até 7 horas, eu chego em casa e descansa, né? Não pode é deixar os outros sofrerem muito. A gente já sofreu muito nesse negócio de chuva. Porque ela levanta muito cedo aí, ia trabalhar debaixo de chuva, voltava debaixo de chuva. Era muito sofrimento. Hoje, graças a Deus, Deus permitiu que eu comprasse esse fusquinha aqui. Então, é... ajudar, né? Vou buscar ela e vou com o maior prazer. O maior prazer. A gente fala que eu sou doido, não descanso. Ah, se eu for olhar o meu cansaço, já nasci cansado, porque eu já nasci chorando. Tão cansado que eu já nasci. Então, mais um ano, dois anos, dez anos, não dá nada, não. É isso aí, gente. Então, meus amigos, já estou aqui na cidade, já, esperando a herdeira, né? Sair do trabalho. Enquanto isso, tomar um sorvetinho, né? Delícia, viu, gente? Sorvete aqui. Então, até daqui a pouco, se Deus quiser. Então, meus amigos, quase finalizado aqui, ó. Só falta colocar essa chapa aqui agora. Eu vou colocar aquela parte ali, até nesse ponto. Aí, o soldador aqui, pra finalizar a arte. Danilão. Bom dia, como é isso? Aqui é assim, cada um faz um pouco. A tarefa pro Danilo hoje tá mais feia do que a minha, porque... Eu vou só pontear aqui e deixar ele soldar. Só essa chapa preta, o resto já tá tudo soldado. Aí, o resto, depois é ele lixar, ó. E deixou as lixar pra ele, porque dizem que ele ama lixadeira demais. Lixadeira e marreta é com ele mesmo. Então, deixar o principal pra ele, o acabamento. Ele é muito bom no acabamento. Ele ama. Olha lá, quando fala em lixadeira pra ele, chega o olho dele e brilha, ó. De felicidade. Então, é isso aí. Horinha finalizando aqui, eu continuo. Então, meus amigos, a peça tá aqui fora. Três forklifts. Porque uma segura de cada lado e a outra no centro, pra girar ela. Peça não é pesada, ela é em torno de três toneladas. Mas, o problema é a largura, né? A largura não dá pra uma só forklift pegar, porque o garfo dela é só um metro. Essa aqui é em torno de um metro e vinte, o garfo dessa aqui. A outra lá é maior. Então, a gente vai girar ela agora. Colocar naquele lugar ali. Depois, a carreta... A gente só suspende um centro com as duas forklifts, o cara da carreta vem e entra de ré. E põe na carreta. Tem que ver se vai aceitar o rapaz, porque ela é larga, né? Ela é três metros e quarenta. Dessa ponta, naquela outra ponta. Mas, só que eu tenho detalhes aqui, ó. Esse aqui é mais trezentos. Trezentos, então, já dá mais quatro metros. Três, novecentos. Então, é isso aí. Bom, eu tô nessa. O Thiago tá naquela, o Kevin é pequenininho. Então, meus amigos, cheguei aqui hoje, ó, com o pensamento de Esperar a carreta chegar aqui, pra me filmar mostrando ele na carreta. Mas, cheguei aqui, ó, já levaram a peça. Saíram primeiro do que eu. Porque ela é muito grande, ela, e larga, né? Então, eu ia ver a posição que eles iam colocar na carreta, né? Pra transportar. Porque não é perto daqui, só que eles vieram bem cedo. E saíram daqui, eu acho que antes das seis da manhã. Eu chego oito horas, então, perdi. A filmagem, não sei nem como que eles levaram. A forma que eles colocaram, né? Porque ela é bem mais larga do que a carreta, né? Mas, tá bom, deu certo. Não deu pra mim filmar, mas tá bom. Só ficou o espaço dela aqui. Mas, é isso aí. Então, é isso aí, meus amigos. Obrigado por acompanhar o vídeo até o momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, comente. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser a gente. Obrigado.